O que é que estávamos a fazer naquele sítio? A passear. A passear! A pátria comanda os nossos corações. Dissidência. A traição. Pátria! M. Raymond, você é o centro de uma conspiração astral. Um local de reuniões de elementais de tipo muito maléfico. Cidadãos, o recolher é obrigatório. Obrigado. Dizem. 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 Não se preocupe. Eu vou fazer o transferimento. Dizem. Dizem. O dinheiro não é tudo. Tem que perceber que o dinheiro não é tudo. Dizem. 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 Dizem.